Não demora, não demora, joga os peito pra fora Não demora, não demora, joga os peito pra fora Vem, 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 vem Vem, vem fazer topless no teto do meu coroa Não demora, não demora, joga os peito pra fora Não demora, não demora, joga os peito pra fora Vem, vem fazer topless no teto do meu coroa Vem, vem fazer top less no teto do novo Canifetinha safada, faz aquele macetinho e me dá bucetada Hoje eu te pego de quatro, empurro forte o cacete e tu geme bem DJ Knox, eita porra Canifetinha safada, faz aquele macetinho e me dá bucetada Hoje eu te pego de quatro, empurro forte o cacete e tu geme bem alto Não é oito, não é dez, é o do nove de novo DJ Knox, eita porra Já me dei o MBC, o brabo O brabo O brabo Não demora, não demora, joga os peito pra fora Não demora, não demora, joga os peito pra fora Vem, 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 vem Vem, vem fazer top less no teto do meu coroa Vem, 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 Me dá bucetada, hoje eu te pego de 4 Empurro forte o cacete, tu geme bem alto EJ, que nó, cê da porra Canifetinha safada, faz aquele macetinho Me dá bucetada, hoje eu te pego de 4 Empurro forte o cacete, tu geme bem alto É o som dos flux Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ Kinox